O facto de um bom impacto bastar, como é que se lê isso? Como é que um jogador... Não vamos entrar e jogar como temos jogado, sempre, como os jogos anteriores, jogar normalmente o que nós sabemos e tentar ganhar ou fazer um bom resultado neste jogo. O facto de bastar um empate, como é que isso joga, bastar um empate ao adversário, como é que isso joga na cabeça da equipa? Primeiramente, eu acredito que o Caí está preparado para isso. A gente, independente de saber que o adversário joga pelo empate, mas como nós não somos jogadores e não somos time de jogar pura retranca, nosso time trabalha sempre ofensivo, vocês se conhecem. Olha o resultado de gol que nós temos nesses seis jogos passados, eu acredito que realmente a gente tem um saldo muito positivo, tomamos um gol e eu acredito que o meu time vai pra cima, meu time vai buscar esses três pontos hoje, o que é importante. E o time está aí, são jogadores com condições, a gente mostrou isso. E uma final, uma final, vai ganhar o melhor, mas eu acredito que, com certeza, se o Monte Carlo ficar atrás, se esperando, a gente vai pra cima dele, a gente vai buscar esses três pontos. Esse é o resultado do Caí. o tema do Caí está. E depois temos que ver o resto da equipa. Prestes a ser dado o pontapé de saída deste jogo que decidirá já em definitivo quem está na final se o CAI sair deste jogo vencedor. Qualquer outra permuta terá que aguardar depois pelo desfecho dos Sub-23 contra a equipa do Monte Carlo a realizar no próximo dia 20. Casa quase cheia e estamos a crer que irá encher porque o jogo foi antecipado para uma hora que não é aquela habitual, para as 19. Os jogos costumam começar às 19h45 e eu estou a crer que poderá haver assistência que chegará mais para perto das 19h45.